Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Essa Kawasaki Z750 cilindradas Ano 2011, modelo 11 Essa moto está com apenas 16.000 km A moto está impecável, tá? Toda originalzinha, setas, retrovisores, capamento Manetes, tudo original Está com slider também ali Moto 750 cilindrada, 4 cilindros Suspensão já invertida na frente Olha que moto linda, impecável essa moto Manual, chave reserva Documentação toda ok Z750 2011 Paralônica original Eu tenho aqui pra essa moto Um escape esportivo também Que a gente pode combinar E o iluminador de Rabita 16.132 km Funcionamento da moto é redondinho Moto é impecável Dois pneus Pirelli zero Zero, zero, zero Não tem nada pra fazer nessa moto Zero Montar e andar Show de bola Está procurando um 4 cilindros Baixo KM Modo de boa procedência Achou Vesmer Motors Avenida São Paulo 819 Jardim Dona Regina Santa Bárbara do Oeste Interior de São Paulo Vem pra cá Venci o parceiro no cartão Pego sua moto Maior ou menor na troca Ou carro também A gente trabalha com carro aqui Vem pra cá Alentamos o meio da trava Lindo Nossa linda Coisa linda Vem pra cá